O engate de container IOST é um produto aprovado pelo Inmetro, que conforme portaria 561 de 2016, requer que a identificação da conformidade esteja gravada de forma permanente no corpo do produto, não podendo ser removida. A marcação está localizada do lado contrário da trava, na parte inferior do produto IOST. O pino de travamento também deve possuir rastreabilidade gravada. O fabricante do implemento ou a empresa que estiver realizando a troca do engate de container deve ser homologada. O implemento possui uma placa que é fixada no chassi com certificação do Inmetro e número da licença VPC Veículo Porta Container. Para iniciar a instalação, a trava deve ficar de frente para a operação. Como vamos ver na operação, a posição da furação de saída do pino de travamento está na posição contrária do encaixe do container. Para realizar o encaixe do engate de container, o primeiro passo é deixar o conjunto na posição retraído. Em seguida, levante a trava e apoie sobre a base, movimente o pino para cima em posição vertical e gire o conjunto 90 graus para estabelecer a posição, pronto para acoplar. A guia deve girar até encaixar nas furações da base, girando o pino na mesma posição. Com o engate nesta posição, o container pode ser acoplado. Após o encaixe do container, erga o pino e gire 90 graus para aperto da porca de fixação. Gire a porca no sentido anti-horário até o travamento completo. Após o travamento, baixe a trava entre os castelos da porca para que não ocorra a movimentação e permaneça travada. A verificação do travamento completo do engate de container deve acontecer com o container acoplado. Os componentes devem ser substituídos sempre que apresentarem dificuldade de operação ou mau funcionamento. Todas as peças de reposição, pino, guia e porca, são encontradas na rede de vendas da IOST. Legenda Adriana Zanotto